Cientistas da Coreia do Sul anunciaram um novo recorde mundial para o período de tempo em que mantiveram temperaturas de 100 milhões de graus Celsius, sete vezes mais quentes que o núcleo do Sol. Muitos dizem ser este um importante passo para esta tecnologia energética futurista. Essa é uma notícia fresquinha, anunciada no portal da CNL Brasil no início de abril deste ano. Agora, se você ficou impressionado com essa informação, se liga no vídeo de hoje que vamos te explicar tudo sobre o Sol Artificial da China. Os sóis artificiais da Coreia e da China referem-se aos projetos de reatores de fusão nuclear que ambos os países estão desenvolvendo. Embora ambos os projetos tenham o objetivo de criar energia limpa e ilimitada replicando os processos que ocorrem no Sol real, eles são diferentes em alguns aspectos. Primeiro, vamos compreender como opera este sistema de fusão artificial. A fusão nuclear procura replicar a reação que faz o Sol e outras estrelas brilharem, fundindo dois átomos para liberar enormes quantidades de energia. Muitas vezes referida como o santo graal das soluções climáticas de energia limpa, a fusão tem o potencial de fornecer energia ilimitada sem poluição por carbono para o aquecimento do nosso planeta. No entanto, dominar o processo na Terra ainda é algo extremamente desafiador. Dessa forma, o Sol artificial da China, conhecido como IST, em tradução para o português, chamado de Tokamak, Supercondutor Avançado Experimental, é um dos projetos mais avançados do mundo na pesquisa de fusão nuclear. A maneira mais comum de obter energia de fusão envolve um reator, também chamado de Tokamak, no qual variantes de hidrogênio são aquecidas a temperaturas extraordinariamente altas para criar um plasma. C. Woo-Yoon, diretor do Centro de Pesquisa KISTAR, do Instituto Coreano de Energia de Fusão, que alcançou o novo recorde ao atingir 100 milhões de graus Celsius, explica que plasmas de alta temperatura e alta densidade, nos quais as reações podem ocorrer por longos períodos, são vitais para o futuro dos reatores de fusão nuclear. Em 2023, o Tokamak IST, popularmente conhecido como o Sol Artificial da China, estabelecia um novo recorde de tempo ao rodar por 403 segundos. Um marco, segundo os pesquisadores, representou mais um passo no intuito de tomar energia por fusão nuclear comercialmente viável. Segundo a Agência de Notícias Chinesa, CGTN, o feito foi alcançado após mais de 120 mil tentativas. Anteriormente, o recorde de operação do Sol Artificial Chinês havia sido de 101 segundos, estabelecido em 2017. O IST entrou em operação em 2006, no ASIP, Instituto de Física de Plasma da Academia Chinesa de Ciências, com a missão de recriar o processo de fusão nuclear que acontece com o Sol. Para isso, os pesquisadores têm usado substâncias abundantes no mar que fornecem um fluxo constante de energia limpa. De acordo com as informações do portal Interesting Engineering, transmitidas pela revista Época, em reportagem de abril do ano de 2023, quando átomos de hidrogênio são superaquecidos a temperaturas acima de 100 milhões de graus Celsius, o plasma resultante cria condições que permitem que eles se fundam e formem hélio, liberando grandes quantidades de energia durante esse processo. No experimento feito com o IST em 2023, o avanço consistiu no fato de que ele foi executado em modo de autoconfinamento. Nesse modo, a temperatura e a densidade das partículas aumentam consideravelmente, o que é um passo importante para alcançar uma maior eficiência operacional das usinas de fusão no futuro. As principais diferenças entre os supercondutores da Coreia e da China são o desempenho, pois IST da China tem mostrado um desempenho ligeiramente superior em termos de manutenção de temperaturas mais altas por períodos mais longos em comparação ao Kistar da Coreia. E enquanto ambos têm objetivos similares de longo prazo em termos de geração de energia limpa, as metas de curto prazo podem variar. No entanto, o tipo de reator que ambos os países utilizam em seus projetos é o tokamaki, que consiste em uma câmera toroidal onde o plasma é confinado usando campos magnéticos. Mas vocês aí, sabem como funcionam os supercondutores? Supercondutores são materiais que podem conduzir eletricidade sem resistência quando resfriados a temperaturas muito baixas, o que é crucial para manter o plasma estável por longos períodos. Enquanto o Kistar da Coreia está focado no uso de supercondutores para criar campos magnéticos necessários para confinar o plasma de alta temperatura, o IST, por meio do Instituto de Física de Plasma da Academia Chinesa de Ciências, também usa os mesmos supercondutores na busca de demonstrar e melhorar a sustentabilidade e estabilidade do plasma confinado. Dessa forma, o IST utiliza imãs supercondutores para criar os campos magnéticos necessários para confinar o plasma. Em maio de 2021, o IST atingiu uma temperatura de 120 milhões de graus Celsius e manteve essa temperatura por 101 segundos. Em dezembro de 2021, o reator conseguiu manter a temperatura de 70 milhões de graus Celsius por 1.056 segundos, cerca de 17 minutos. Os avanços do IST nesse aspecto são significativos para o desenvolvimento futuro de reatores de fusão, pois a capacidade de manter temperaturas extremamente altas de forma estável por longos períodos é crucial para a viabilidade da fusão nuclear no nosso planeta. Este anúncio soma-se a uma série de outros avanços na fusão nuclear. Em 2022, cientistas da instalação de ignição nacional do Laboratório Nacional Lawrence Livermore, nos Estados Unidos, fizeram história ao concluir com sucesso uma reação de fusão nuclear que produziu mais energia do que a usada para limitar o experimento. Em fevereiro deste ano, cientistas perto da cidade inglesa de Oxford anunciaram que tinham estabelecido um recorde de produção de mais energia do que nunca numa reação de fusão. Eles produziram 69 megajoules de energia de fusão durante 5 segundos, aproximadamente o suficiente para abastecer 12 mil residências ao mesmo tempo. Mas a comercialização da fusão nuclear permanece muito distante. Enquanto isso, os cientistas trabalham para resolver dificuldades diabólicas de engenharia e científicas. Alguns pesquisadores em fusão nuclear explicam que, apesar dos sóis artificiais não estarem plenamente prontos, seu progresso contínuo com o sistema de fusão terá um papel fundamental para fazer parte de um cabaz energético verde na segunda metade do século. Será que a China, através de seu sol artificial, estaria tentando demonstrar suas capacidades tecnológicas como potência mundial? O governo da China anunciou em fevereiro deste ano a formação de um consórcio dedicado ao avanço da fusão nuclear controlada. Essa iniciativa, que conta com a colaboração entre empresas estatais, institutos de pesquisa, universidades e startups financeiras pelo setor privado, visa explorar a fusão nuclear como uma fonte de energia limpa e inesgotável, assim como o sol natural que nos ilumina todo dia. Anunciado em uma conferência recente, o Consórcio de Inovação em Fusão Nuclear Controlada reuniu 25 entidades, incluindo a Corporação Nuclear Nacional da China, com o objetivo de estabelecer as bases para o desenvolvimento da indústria de fusão nuclear no país. O encontro fez parte da ação de decolagem da futura indústria, lançada pela Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais da China em 2023, e identificou a fusão nuclear controlada como uma direção estratégica para a energia limpa do futuro. O consórcio será responsável por conduzir pesquisas e desenvolver tecnologias-chave, além de liderar grandes projetos de energia nesse campo. Entre as startups com participação ativa na pesquisa aplicada, a StartAorus Fusion se destaca com planos de aquecer um dispositivo esférico a uma temperatura interna de 17 milhões de graus Celsius até o primeiro trimestre de 2025, superando a temperatura central do Sol. A StartAorus Fusion, fundada em 2021, recebeu significativo aporte de capital de risco para avançar na comercialização da tecnologia de fusão nuclear, visando o início da geração de energia por esse método até 2032. A fusão nuclear controlada, diferentemente da fissão nuclear usada em usinas atuais, promete uma fonte de energia mais segura e limpa, com potencial para transformar significativamente o cenário energético global. A colaboração internacional também é essencial para compartilhar conhecimento e acelerar o progresso na pesquisa de fusão a nível global.